Creme Encosta perto aqui pra nós ver você Encosta perto pra nós te ver Cadê? Você vai lá buscar o sonho? Vem cá conversar com a gente Cadê sua mãe? A minha mãe está Ela está ali pertinho Mas vem cá Me fala aqui Você ajuda a fazer o sonho? Ajuda A gente vai querer o sonho Mas você aceita Pix? Aceito Mas o sonho seu é bom? É Nós estamos confiando em você Quem come esse sonho sonha muito a noite? É Quantos anos você tem? Seis Isso mesmo Então o sonho está ali com você ou está com a sua mãe? Está ali com a minha Você pega lá pra mim? Vamos olhar agora Eu vou querer Quanto que é que você falou? Quatro Eu vou querer um pra mim Você quer um? Não, eu não quero numa compra pra levar É Vamos cobrar quanto? Não sei Quanto você tem? Um, dois, três Quatro pra minha mãe Quanto que você tem ali? Um Tem Pega lá Quantos sonhos? Ó, eu Eu tenho Tá Vamos lá Quantos sonhos que você tem aí? Oito Oito Vamos ver como é Eu li esse livro Rapa Ah, você está lendo um livro, cara? Eu li Esse livro eu ganhei em dezembro Aí eu li e tive essa ideia Aqui De vender sonhos Entendi Ah, cara Isso é um cara muito esperto, cara E aqui Me fala que Esses sonhos estão muito bonitos, hein? Mas e se eu comprar todos? Aonde que eu vou levar todos? Você tem algum saquinho? Não Não tem? Tem que comprar um saquinho Pra você colocar Pra pessoa poder levar E qual é o seu Pix? Pix? É E qual que é o seu nome? Como que você chama? Martim Ô, Martim Ah, é um QR Code, né? Martim De poder pra H Então vamos lá Nós vamos comprar todos os seus sonhos Tá bom? Todos Todos É, todos Você está feliz ou não? Tô Então tá Nós vamos comprar todos os seus sonhos Vou comprar todos os sonhos Bora lá Vamos que nós vamos colocar os nossos sonhos Que hoje eu quero comer muito sonho E eu quero sonhar muito Tá? Você falou que esses sonhos aí A gente compra e sonha, né? Você falou Cadê sua mãe? Tá lá Do lado da quadra De futebol Tá lá do outro lado Da quadra Achou? Já não é Então tá Então vamos Bora fazer Agora onde que a gente vai colocar, amor? Tem uma toalhinha do João aqui, ó Que eu trouxe Aqui, ó Fraldinha Mãe, você trouxe a mão Sou Nós somos apaixonados Essa mulher aqui gosta de sonhos É por isso que ela sempre sonhou comigo Eita, do joia Eu vou comprar o sonho dele Todos Nós somos sonhador E ele disse que se a gente comer o sonho A gente vai sonhar muito bem à noite Né? Ele contou da história do livro? Contou Esse menino é um menino muito esperto Menino de ouro, abençoado Também Aqui, gente Quanto que dá? É... Oito vezes quatro Que tem oito aqui Oito vezes quatro Trinta e dois Tem oito? Trinta e dois isso Seis, oito Tem aqui, ó Ele deu aqui, ó Quanto? Vou fazer agora Trinta e dois, falou? Isso Amor, estica aqui o papel pra mim Acho que foi Nós vamos ter que imprimir de novo Porque isso aí já tá louco Você coloca no plastiquinho, né? É Aí não amassa Pequenininho assim, ó Verdade Quanto que ficou que você falou? Trinta e dois Trinta e dois, né? Isso E aí, vai vender mais sonho hoje? Não Nem tem mais, né, Titi? Nem tem Que bom, né? Cristine Isso De Figueiredo, Tony? É Isso aí, cara Você começou a trabalhar cedo Isso aí Deus abençoe, viu? Lá em casa eu não gosto de sonho Só os meninos que não Mas eu sou apaixonada É mesmo? Nó? E ele me pedia E eu só sabia de sonho frito, né? E aí eu consegui uma receita Que é assado Encosta aqui no vídeo E dá um oi Que eu vou postar o vídeo Seu na internet Fique finalizado com sucesso Encosta aqui E fala Dá um oi pro povo Dá um tchau aqui, ó Vira, Paty Fala assim Sou um menino sonhador Sou um menino sonhador Isso mesmo Isso aí Isso aí Eu sou um menino sonhador